Já vamos começar com um alerta no trânsito, tem neblina neste início de manhã em pontos da região metropolitana e na BR-116, touros soltos na pista causaram dois acidentes no trecho de Guaíba. Léo Bartos está no local, vai nos contar agora os detalhes destes acidentes. Léo? E uma briga dentro de um hospital em Vacaria, na Serra, terminou com três pessoas feridas no sábado à noite. Segundo a Polícia Civil, a confusão teria começado no bairro São João por causa de uma discussão por ciúmes de um dos envolvidos. Dois homens teriam invadido a casa do atual namorado de uma ex e o agrediram. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas pela Brigada Militar até o hospital, onde aconteceu uma nova discussão. Um homem agrediu uma das pessoas feridas na casa a socos e essa pessoa reagiu dando 17 golpes de tesoura no homem que o agredia. Um adolescente que participou da briga foi apreendido. Outros dois homens feridos seguem internados no hospital, não correm risco de morrer. Lá está restrita a apenas 800 metros, zona norte de Porto Alegre. Essas imagens que a gente viu foram na Orla e na chegada da capital na zona norte, lá na região do aeroporto também. Tem nuvens baixas prejudicando a visibilidade. Agora a gente vai até Cachoeirinha, onde um feirão de empregos tem mais de 500 vagas nas áreas de indústria, comércio e serviços. A Mari Silva está por lá, vai nos contar como é que está a movimentação antes do início da ação. A gente já tinha visto antes de sair para o intervalo ali, Mari, que dava para ver uma fila grande já se formando. Como é que está a procura? Está grande por aí? Bom dia. Bom dia, Léo. Adorei, Angelita. Quem fica parado é poste e mesmo assim dá luz, quando está dando tudo certo. Obrigada, Mari. Boa sorte a todo mundo que já chegou, quem está se preparando para ir em busca de uma dessas mais de 500 oportunidades em Cachoeirinha e cidades vizinhas. A gente volta a falar agora da Dengue, lembrando de um caso que aconteceu há quase um ano em passo fundo e que terminou com a morte de uma criança. Dois médicos que foram indiciados pela morte firmaram um acordo com a Justiça para suspender o processo. Eles aceitaram o acordo que foi proposto pelo Ministério Público. Valentina, em audiência no Fórum da Cidade, na semana passada, os médicos que atenderam a menina em ocasiões diferentes aceitaram os termos do acordo estipulado pelo Ministério Público. O médico Gaspar Fontoura deve pagar uma indenização de 50 mil reais para a família de Valentina, se apresentar à Justiça a cada dois meses e justificar qualquer viagem para fora de passo fundo. A médica Simone Medeiros, em vez de pagar a indenização, vai trabalhar quatro horas por semana na rede de atenção básica de saúde da cidade pelos próximos dois anos. A defesa de Gaspar Fontoura diz que o médico não aceita a culpa e que as suas condutas não contribuíram para a morte de Valentina. A defesa de Simone Medeiros disse que, na época, as autoridades não haviam emitido alerta sobre dengue e que a médica seguiu as boas práticas. O advogado da família da menina diz que vai buscar a responsabilização dos médicos junto à esfera civil e ao Conselho Regional de Medicina. O advogado da família 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 da família